Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Daí Edson, qual é a tua opinião sobre o carnaval de rua de Tapes? Boa tarde. Boa tarde. Bom cara, estava muito bom o carnaval a gente ali. A gente não ficou até o final ali, mas estava bem programado ali, o desfile ali, estava bonito de ver aí. E o teu nome, como é que é? Rosane. Tu assististe o carnaval? Sim. Um pouquinho. E o que tu achou da organização do carnaval este ano? No tempo que eu estive ali, estava tudo perfeito. O carnaval de Tapes é reconhecido como um carnaval da família. E pelo que tu viu realmente, via as famílias na avenida lá, sem grande violência, sem risco de nada? Sim, tudo tranquilo. Não tem nenhuma violência. Tá ok. E a questão da população, estava super lotado as arquibancadas e camarotes, pelo que tu viu? É, eu não cheguei bem pra lá, mas estava bem lotado ali a parte que eu estava, estava lotado assim, tranquilo, tudo sob controle. O que a senhora achou do carnaval nessas noites que a senhora já assistiu aí? Olha, sempre muito bom. Toda vez, todo ano a gente se supera, né? Porque é muito bom, as escolas são ótimas, o atendimento do povo. E como é que está a organização do carnaval? Está bem bom. Só que ontem a chuvinha correu um pouquinho com a gente, né? Mas hoje estamos lá firmes de novo. Quantos anos a senhora vem com a sua família pra cá? Olha, acho que... Que idade tu tem, Eric? Eu, 14? É, mais ou menos por aí. Uns 14 anos a gente vem pra cá. E a senhora notou que o carnaval tem evoluído, melhorado a cada ano? Sim, sim, sempre está, cada vez melhor. E que continue assim, né? Sidney, qual é a tua opinião sobre o carnaval de rua de Itapes? Muito bom. Exceto a chuva que atrapalhou ontem, né? E as escolas de lá, de ontem, estão bem organizadas aí. Na questão da organização, dá pra ir com a família? Tudo bem? Tudo tranquilo? A questão da segurança? Muito tranquilo, né? Até a respeito de segurança de carro e tudo. Muito tranquilo. A praia também limpa, também organizada. Quantos anos vocês vêm pra cá já? Eu tenho casa aqui em Itapes, então eu já frequento isso aqui há 19 anos. E sempre traz no verão, traz a tua família pra cá, todos os anos? Minha família é essa galera aí, é. Se agonizava muito simpática aqui, ó. Tudo que eu quero amar, aí, ó. Tudo que eu quero. O pessoal ali, tudo da igreja, bebe pouco? Como é que é no carnaval? Isso aqui ninguém bebe. Ninguém bebe, graças a Deus. Então é mais ou menos como um retiro espiritual, assim? Exatamente, exatamente. A que mais bebe é essa aqui, ó, essa senhora aqui. Essa aqui bebe, essa bebe. Bebe, bebe, bebe. Estamos aqui com a Mônica, também da família do seu Sidney. Daí, Mônica. A opinião do Sidney sobre o carnaval de Itapes é verdadeira? Realmente é bem organizado, bem estruturado? Não, é muito bom, é organizado, bem divertido, bem legal. E é o primeiro ano que tu vem pra cá? É o segundo ano já. E pretende vir mais vezes pra Itapes? Pretendo. Ano que vem, se Deus quiser. Mas não tá animada aí pra sair em alguma escola ou em algum bloco na avenida? Não, não, não. Não, só olhar mesmo. Só assistir da arquibancada? É. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri